Olá, bem-vinda, bem-vinda a mais uma entrevista aqui no canal Prazer Carnal. Antes de mais nada, por favor, se inscreva, toque o sininho para receber notificações, dê seu like. O like é importante porque ajuda você a orientar o algoritmo. Esse like vai ensinar para o YouTube que você gosta desse canal. Mais que isso, a plataforma vai entender que você aprecia conhecimento, história, educação, pensamento crítico e outros temas abordados aqui. Aí, mais vídeos sobre esses assuntos vão ser sugeridos para você. Fica aqui a dica. O Prazer Carnal tem um tipo de pauta que é constante, que é recorrente. O combate ao preconceito, de todos os tipos. Preconceito contra as mulheres, contra estrangeiros, homossexuais, transexuais, negros, indígenas e todos aqueles sentimentos de preconceito que a humanidade foi capaz de criar nessa linha. Vamos falar hoje de um muito específico, intolerância religiosa no Brasil. Justamente aquelas que mais sofrem com os ataques e difamações, as religiões de matriz africana. No futuro, poderemos tratar sobre o preconceito contra outras religiões, mas a conversa de hoje é para espectadores de todas as crenças e para aqueles que nem crença têm. Conhecimento é o melhor remédio contra o preconceito. Meu convidado é um grande conhecedor do assunto, professor doutor Wagner Gonçalves da Silva, professor da pós-graduação em antropologia social da Universidade de São Paulo, com pesquisas consagradas sobre populações afro-brasileiras, arte afro-brasileira, representação etnográfica, só para citar algumas. No currículo, um pós-doutorado na Universidade de Harvard e vários livros, como, por exemplo, o excelente Orixás da Metrópole, ou então Candomblé e Umbanda, Caminhos da Devoção Brasileira, Exu, o Guardião da Casa do Futuro. Uma conversa enriquecedora sobre religiões fundamentais para entender nosso país, a cultura brasileira. A entrevista começa logo depois da vinheta. Nelson, por favor, solte a nossa vinheta e vamos começar essa conversa fundamental. Prazer, Carmelho. Professor Wagner, muito obrigado por aceitar o convite para conversar sobre este assunto de tamanha relevância para o Brasil. Para começar, seria interessante tentar resumir as diferenças básicas entre as duas principais religiões de matriz africana, Umbanda e Candomblé. Quais seriam as divindades deste panteão, as diferenças dessas duas matrizes, por favor? Obrigado, Leandro, por esse convite. Bom, primeiro que, para fazer essa diferenciação, essa definição, a gente tem um complicador aí, porque não existe o Candomblé no singular, nem a Umbanda no singular, né? Existem uma série aí, uma série de variações, né? De Candomblés e de Umbandas, né? No caso do Candomblé, inclusive, ele está, assim, vamos dizer assim, classificado, né? Por nações. Então, você tem Candomblé de nação Queto ou Nagô, Candomblé de nação Jeje, Candomblé de nação Congo-Angola, que isso são referências, na verdade, aos grupos, né? Étnicos, né? Que vieram para o Brasil e aí constituíram essas religiosidades, né? A gente costuma chamar que são religiões, né? De matrizes africanas, mas é sempre bom lembrar que a África ainda não existia como tal, né? Ela passou a existir exatamente com a invenção, né? De fora para dentro, ou seja, essas pessoas que vieram para o Brasil, elas vieram como pertencente a grupos, né? Específicos, grupos étnicos. Então, não havia esse conceito ainda de africano. Bom, grosso modo, o Candomblé é um conjunto, né? De religiosidades que tem como foco culto as chamadas divindades africanas, né? Novamente, lembrando que africanas, nesse termo genérico aí. Então, por exemplo, se nesse Candomblé se cultua os orixás, são entidades de origem iorubá, né? Na região que hoje seria a Nigéria. Se ele cultua Voduns, então, seriam divindades relativas aos grupos Jeje, Fon, Euê. Se ele cultua os Inquis, são divindades vindas da África Central, dos países centro-africanos. Então, no Candomblé há um certo número, vamos dizer assim, mais restrito de divindades cultuadas, né? Há uma, obviamente, quando a gente fala de diferença, a gente sempre tem que falar de quais são os critérios, né? Que a gente está estabelecendo para essa diferença. Então, por exemplo, você me perguntou sobre a questão das divindades. Então, do ponto de vista das divindades, essas seriam as diferenças. No caso da Umbanda, a gente tem um conjunto maior de entidades ou divindades, né? Que é cultuado. Então, primeiro, a gente tem desde os próprios orixás, né? Que lá na Umbanda vão ter, muitas vezes, uma outra, um outro significado, uma outra forma de culto, e passando por um contínuo, que vem caboclos, pretos velhos, baianos, ciganos, boiadeiros, exus, pombagiras, né? Então, a gente tem, assim, do ponto de vista do panteão, a gente tem essa diferença, sempre lembrando que essas diferenças não são absolutas. É sempre bom a gente perguntar para os grupos, né? Que praticam, como eles se auto-identificam? Porque, muitas vezes, há modelos intermediários, né? Modelos de passagem, vamos dizer assim, né? Então, esse é um critério do ponto de vista do panteão. Se a gente for pensar do ponto de vista da música, da cantiga, né? Que se canta nos terreiros, do ponto de vista das formas de contato com as divindades, do ponto de vista dos ritos iniciáticos, então, há muitas diferenças, né? Mas a gente poderia, grosso modo, falar que, do ponto de vista do panteão, essas são as principais diferenças. Ah, que interessante, porque o primeiro procedimento de uniformização, até de estabelecimento de preconceito, exatamente a generalização. Então, você estabelece um grupo como se fosse um rio uniforme, religiões afro-brasileiras, e aí divide nesse rio dois igarapés. Exato. Isso acontece quando os ingleses inventam o hinduísmo, no sentido de unificar milhões de questões religiosas sob uma determinada gaveta, rótulo, que é hinduísmo. O mesmo ocorre com a uniformização que eu estudo aqui na América dos indígenas, né? Constituindo uma unidade para os europeus, não para os grupos indígenas, né? E aí fala de religiões indígenas, que é uma coisa que não existe. Exato. E se você imaginar que essas religiosidades, que a gente chama, grosso modo, de afro-brasileiras, são religiosidades que vêm de três grandes matrizes, vamos dizer assim, né? A matriz europeia com o catolicismo ibérico, né? As matrizes indígenas, né? Os vários grupos indígenas com as suas cosmologias, e depois as matrizes africanas, né? Os vários grupos éssimos que trazem diferentes formas de culto, por exemplo, a forma de culto da África Ocidental é muito diferente da forma de culto da África Central. Essas formas de culto, elas se encontraram no Brasil, né? Sobretudo no Brasil. Então, dentro desse contato entre essas várias cosmologias, formou centenas, né? De denominações. Então, algumas mais próximas da tradição indígena com o catolicismo, então a gente tem a Pagelança, o Toré, né? A Jurema, o Catimbó, mais próximas das tradições africanas, aí você tem o Candomblé em todas as suas variações, né? O Batuque gaúcho, o Candomblé baiano, o Xangô pernambucano, né? E mais próximas, que a gente poderia dizer assim, do contato entre africanidades, cosmologias indígenas e catolicismo. Aí sim a gente tem a Umbanda nas suas também variações, né? Mas há uma dificuldade, além dessa questão da generalização, que nós começamos a tratar de dimensionar o tamanho dessa comunidade. O censo do IBGE de 2010, que é o que nós temos até agora, dá como 0,3% à população brasileira. O Datafolha de 2019 estima em 2%. Haveria um número mais preciso, mas vamos falar de uma questão mais delicada, os fiéis envergonhados, aqueles que não revelam a sua crença ou a sua prática por medo, preconceito, medo do julgamento. Existe uma possibilidade de quantificar? Olha, é muito difícil a gente pensar nessa quantificação, por quê? Porque depende da pergunta que você faz. Eu sempre digo que o IBGE encontra respostas para as perguntas que ele faz. Se você modifica a pergunta, a resposta será diferente. Há uma certa tradição dessas religiosidades, delas serem abertas, né? Então, são religiosidades que englobam, inclusive, outras formas, né? Não são religiosidades excludentes. Aliás, a grande experiência do terreiro no Brasil foi formar uma sociedade que, pela primeira vez, se pensou como uma sociedade de inclusão, né? Por quê? Porque muito antes do Brasil ser Brasil, nessas práticas, nos terreiros, né? Eu chamo esse terreiro, esse espaço, essa organização negro-brasileira, né? Essa organização de origem negra, ali se testou uma fórmula de Brasil, no sentido que você tinha que reunir várias etnias, etnias diferenciadas. Esses deuses, que eram deuses, sobretudo, de antepassados, eles se tornaram deuses de pessoas, de pessoas que, muitas vezes, não tinham mais aquela origem étnica propriamente dita. Ou seja, ele procurou aglutinar diferentes povos, diferentes tradições. Aglutinou homens e mulheres, né? Quer dizer, o terreiro é uma das poucas instituições em que as mulheres chegam ao sacerdócio total, né? Ele aglutinou diferentes pessoas de grupos raciais, brancos, negros, né? Então, ele elaborou uma fórmula de Brasil. O que acontece? Quando se pensa em religião, religião é, sobretudo, um conceito muito tributário daquilo que se formulou no século XIX sobre o que é religião. Inclusive, a gente tem até uma certa dificuldade de chamar essas expressões, né? De religiões propriamente ditas, né? Então, quando se pergunta, muitas vezes, para um adepto afro-brasileiro qual é a sua religião, ele tem uma certa dificuldade de entender o que que exatamente se entende por religião. Se é aquela religião institucionalizada, da qual, muitas vezes, ele faz parte, né? Nós temos grandes sacerdotes, grandes sacerdotisas, que sempre professaram também uma fé católica, cristã, enfim. Por quê? Porque são religiões que caminham paralelamente com outras. E não é um problema de, vamos dizer assim, de até de vergonha dizê-lo, né? Então, assim, pelo contrário, é uma forma de aglutinar várias experiências. Então, o que que acontece? De fato, o IBGE, ele indica um percentual muito pequeno para essas religiosidades. E a nossa experiência de Brasil, a gente sabe que é muito mais do que isso, mas não é só a questão de ser mais do ponto de vista, que eu digo, quantitativo. É ser mais do ponto de vista daquilo que o terreiro projetou como cultura nacional. Ou seja, embora seja 0,3%, o Brasil, ele é fruto dessas experiências de terreiro em várias áreas. Então, a gente poderia dizer o seguinte, bom, a gente tem um etos nacional que envolve diversas festividades, como o carnaval, como os outros folguedos que ocorrem nesse período, que é marcadamente saídos dos terreiros. A gente tem os afoxés, os maracatus, os jongos. A gente tem outras manifestações, como a capoeira. A nossa música nacional por excelência, né? Constituída, sobretudo, nos anos 30, que é o samba. É uma música saída de terreiro. Então, a gente tem, na nossa literatura, se a gente for pensar, o nosso primeiro best-seller, que foi Jorge Amado, ele escreveu, sobretudo, sobre o povo de samba, e sobretudo a experiência dos terreiros. E, se a gente for pensar na nossa primeira palma de ouro no cinema, em Cannes, foi o pagador de promessa, que foi uma temática afro-brasileira. Então, no fundo, nós temos uma Constituição de Brasil muito tributária dessas experiências religiosas. Só que não se expressa como tal. Isso que eu gosto sempre de enfatizar. O fato do percentual, ele não dá conta do impacto que essa religiosidade teve na Constituição da cultura nacional. Basta ver que, por exemplo, as nossas festas de largo, como carnaval, lavagem do Bonfim, ou as festas de Iemanjá, seja no 8 de dezembro, seja no final do ano, seja no 2 de fevereiro, são festas que levam milhões de pessoas às ruas. Ou seja, há um etos brasileiro que é marcadamente afro-brasileiro e marcadamente negro. Então, por isso que é sempre bom a gente olhar essas estatísticas com certo cuidado. A sua resposta toca em duas coisas da sensibilidade antropológica. A pergunta do pesquisador dirige o objeto. No caso que é o trabalho do México, quando os franciscanos perguntam aos indígenas como era o inferno para vocês, os indígenas se reúnem e perguntam o que é inferno. E os franciscanos explicam que é o lugar para onde vão as pessoas más. Aí eles param e dizem, não, nós temos um lugar chamado Mictlán, para onde vão. E aí eles têm que inventar um inferno que corresponda à pergunta. A mesma coisa, mesmo um antropólogo moderno pergunta, vocês são patrilineares ou matrilineares? Então, eles têm que ter uma consciência que até aquele momento não parecia existir. E a segunda questão é que, mesmo sendo numericamente, acho que não dominante, tem uma influência cultural gigantesca e não se concebe exatamente como uma religião. Aliás, eu lembro de algumas lideranças do Candomblé que se diziam católicas. Eu lembro dessa questão, que para nós talvez não seja tão clara. Mas essa minoria, do ponto de vista numérico, é curioso porque é inversamente proporcional ao tamanho da comunidade em relação ao preconceito. Porque o Ministério dos Direitos Humanos, os dados, mostram que as denúncias de intolerância de Candomblé de Umbanda somam 25% total de casos. Num levantamento mais antigo, só no Rio de Janeiro, chega a 71% de que as religiões de matriz africana são alvo de preconceito. De onde vem essa intolerância com as religiões, tão maior do que a expressão numérica delas? Bom, a gente tem vários aspectos aí, né, Leandro? A gente tem o fato de que essas religiões foram religiões historicamente perseguidas, né? Elas foram perseguidas, primeiramente, pela Inquisição, né? Na época do Brasil colonial, após o período inquisitorial, elas foram, no período inquisitorial, foram perseguidas pela Igreja Católica. Depois elas foram perseguidas pela Constituição já do Estado Nacional, né? Seja no Império, seja na República, né? Basta dizer que o nosso Código Civil Republicano já penalizava, né? Já culpabilizava a prática dessa religiosidade sobre o subterfúgio de atribuir a ela crime, crime ou uma contravenção, né? Prática de falsa medicina, sortilégios e magias, enfim, né? Então, a gente tem uma longa trajetória histórica de perseguição a essas religiosidades, que se soma, obviamente, ao nosso racismo institucional ou estrutural, né? Então, essas religiões, elas passaram a ser esse outro, né? A prática, uma prática cultural de um outro grupo com o qual o Brasil se debate desde a sua formação. Ou seja, o Brasil é mais negro do que quer ser, né? Há um projeto de embranquecimento na nossa sociedade e esse projeto de embranquecimento, ele visa, uma das coisas que ele visa é exatamente eliminar aquilo que seria representativo da cultura negra no Brasil. Então, começa por aí. Essa intolerância é fruto desse racismo. O que acontece nas últimas décadas é que ela teve um, vamos dizer assim, houve um ápice do processo de aceitação dessa religiosidade, eu calculo que isso tenha sido por volta dos anos 70, quando o Brasil passa também por uma espécie de movimento contracultural, tropicalismo, enfim, a gente tem uma série de movimentos culturais, né? de vanguarda que, inclusive, colocam essas religiosidades como algo bastante digerível por uma certa camada média, inclusive, urbana do sudeste, né? Essa prática sempre foi prática das populações negras, né? Mas sem muita visibilidade, a não ser para os seus próprios, para a sua própria comunidade. A visibilidade que ela adquiria é nesses casos que eu mencionei. Mas nunca atribuindo, inclusive, aos seus agentes, né? A verdadeira autoria dos seus produtos, né? Então, a gente tem uma longa história aí de espoliação, inclusive, dessas obras que, inclusive, saem do terreiro, como samba, enfim, né? Que não atribuem aos seus autores a necessária autoria. Então, nos anos 70, quando há esse ápice da aceitação dessas religiosidades, em que vários cantores, inclusive, querem mostrar o seu pertencimento a essas religiosidades, né? A gente tem um processo, logo depois dos anos 70, a gente tem um processo terrível de crescimento do ataque. Esse crescimento do ataque, ele já não é mais um crescimento apenas do Estado, né? Não é mais um... não existe mais, nesse momento, uma certa perseguição por parte do Estado, né? Obviamente que ainda continua havendo preconceito. Mas, nesse momento, há o crescimento de um movimento cristão, né? Um segmento protestante, neopentecostal. E esse segmento neopentecostal, ele se coloca no mundo, né? Como um agente de uma batalha espiritual. A explicação é mais ou menos essa. Existem males do mundo, e esses males do mundo são causados pela presença do demônio na Terra. E esse, então, demônio vai ser identificado com as divindades afro-brasileiras. Por quê? Porque já vem de uma longa tradição reconhecer essas divindades, né? Associar essas divindades aos demônios. Então, um exemplo clássico é o Exu, né? Que sempre foi associado ao demônio. Então, o que acontece? Esse movimento, com o crescimento, e a gente tem os dados também do IBGE, né? O crescimento vertiginoso do segmento evangélico. E dentro do segmento evangélico, o segmento neopentecostal. Então, o que acontece? Esse segmento, ele passa a fazer do púlpito da sua igreja, uma espécie de entrevista com o demônio. E o demônio que se mostra naquele momento tem a cara dos Exus, da Umbanda, enfim, do Canomblé. Então, há novamente aí um exercício de demonizar esses segmentos afro-brasileiros, sobretudo porque são segmentos que, como que eles, inclusive, absorvem todas essas outras religiosidades, né? Então, ficou mais fácil para identificar esse demônio dentro dos terreiros. E, obviamente, o que passa não mais a ficar somente dentro dos terreiros, mas começa a disputar espaço nos palcos das igrejas neopentecostais. Então, é esse o ponto que a gente está vivendo atualmente, né? Um crescimento vertiginoso de um fundamentalismo neopentecostal. Esse fundamentalismo está associado ao racismo, né? Porque se associa, geralmente, essa religiosidade com as populações negras, né? E a gente tem, então, novamente, a reedição dessa fórmula de perseguição, né? E é lamentável, né? Porque a gente vê que, atualmente, a coisa está indo a proporções gigantescas, né? De a gente ter, por exemplo, terreiros sendo incendiados, terreiros sendo destruídos, pessoas sendo apedrejadas na rua, pessoas que tenham qualquer sinal de pertencimento religioso afro-brasileiro, então, podem ser retiradas de ônibus, enfim, né? E, mais ainda, Leandro, a gente tem uma institucionalização da intolerância nos espaços do Estado. Isso que eu acho também um sério problema do Brasil atual. Nós temos, atualmente, por exemplo, a Lei 10.639, né? Que pauta pelo ensino da cultura africana e afro-brasileira nas escolas. E a gente sabe, né? Há pesquisas sobre isso, inclusive, da grande dificuldade de aplicar essa lei. Por quê? Porque, quando os professores... É um tema interdisciplinar, né? Quando os professores vão falar da questão africana ou afro-brasileira e mencionam a questão das divindades trazidas pelos africanos, isso, geralmente, é visto como proselitismo. Ou seja, é como você querer dar uma aula de Grécia ou de Roma sem poder falar dos deuses gregos ou dos deuses romanos. Porque você estaria fazendo proselitismo, querendo que a pessoa se converta, talvez, ao culto de Apolo, Afrodite, sei lá. Então, esse que é um sério problema atualmente, né? Os espaços escolares, os espaços não só escolares, mas culturais, né? Quando eles estão dominados por uma tendência conservadora e fundamentalista, né? De cunho evangélico, ele não permite que isso seja colocado... Não, não estou nem dizendo do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista mesmo cultural, né? Então, faz parte da formação do Brasil, quer queiramos ou quer não queiramos, né? As heranças africanas. E isso não pode ser explicitado assim. Então, esse é o momento que a gente vive, né? Você já citou a negatividade em torno da palavra Exu, identificado, certamente, por preconceito com o demônio, pombagira, preto velho, a própria palavra macumba, enquanto que as palavras de origem mais nitidamente tradicionais, como santo e anjo, têm sentido sempre positivo. A língua também é um sinal de preconceito. Como é que a gente pode quebrar esse preconceito, além da lei, além da tradição, além de tudo isso, o preconceito na língua? O preconceito linguístico, ele é terrível. Por quê? Porque ele implica em conteúdos, né? A língua, como dizia Virginia Woolf, é um invólucro que tenta ser transparente das nossas ideias. Então, quando a gente diz, por exemplo, macumbeiro, há um preconceito em torno desse termo, quando esse termo significa alguém que toca macumba, que é um instrumento, uma palavra de origem, inclusive, banto. Então, a princípio, não haveria nenhuma conotação aí, né? Do ponto de vista linguístico, né? Isso é chamado de macumbeiro. Mas isso se tornou pejorativo, né? Outros termos, por exemplo, magia negra, né? A gente vive se deparando com esse conceito de magia negra. O que é magia negra? Magia não tem cor, né? Magia é magia, é um processo do pensamento sociológico, né? Então, quando você estabelece que essa magia negra é magia para o mal, você está já fazendo uma associação entre negro e mal, né? Então, se fosse magia dos negros, né? Mas não, é uma magia negra, ou seja, ela é já pautada por essa ideia, né? Bom, enfim, se a gente fosse discorrer aqui um léxico de palavras preconceituosas, né? Que são usadas o tempo todo, né? Seria assim, daria um dicionário, né? O que é mais interessante é que a questão da linguística, né? Ela envolve também uma tradução circular, né? Eu, por exemplo, que trabalhei nos últimos anos com o Exu, né? Com as variações, as transformações no culto a essa identidade, É curioso que nos dicionários ingleses e franceses, né? Do termo Exu, que é uma divindade yorubá associada à dinâmica do mundo, né? Ele é uma espécie de comunicador, né? O termo usado para ele é evil, né? Ou seja, demônio ou demon, né? Ou seja, há uma tradução do Exu como demônio, Tanto na língua inglesa quanto na língua francesa. Quando começam a ter os primeiros dicionários de yorubá, O curioso é que, para traduzir, para dicionarizar o próprio termo Exu, se usa o termo também em inglês ou francês demônio. Ou seja, é um processo circular que, muitas vezes, o grupo aceita a definição do outro dos seus próprios termos, né? E passa a usar esse termo para se autodefinir. Então, a desconstrução que é preciso fazer do ponto de vista linguístico É uma desconstrução da semântica dessas palavras, né? E a gente tem que estar o tempo todo muito atento a isso, Porque elas transportam preconceitos, Elas transportam visões equivocadas de mundo, né? Então, é o caso típico de Exu. Exu foi demonizado pela religião cristã. No terreiro, esse Exu foi ressignificado. E agora ele volta para as igrejas cristãs, né? Como o demônio. Mas esse demônio foi atribuído pela igreja cristã a ele, né? Em sua origem, ele não tinha nada a ver com o demônio, né? Mas, se você me permite, eu queria também fazer um adendo a isso. Porque, quando a gente fala sobre isso, Normalmente, a gente fala muito do ponto de vista De uma imposição das estruturas dominantes sobre as estruturas dominadas, Como se essas estruturas dominadas, elas simplesmente ficaram em silêncio, Ficaram como vítima desse processo histórico, né? Eu acho que também faz parte da nossa desconstrução linguística, Também desconstruir este processo, né? Ou seja, vamos pegar o exemplo do Exu demônio, né? O Exu, que muitas vezes desce nos terreiros de Umbanda, de Canoblé, Esse Exu, ele pode sim estar associado a este processo de demonização, né? Porém, esse Exu, ele pode tanto fazer aquilo que seria o bem ou o mal Dentro do sistema católico, ou seja, ele pode fazer algo positivo para alguém, Ele pode ajudar uma pessoa a encontrar um emprego, A encontrar, a resolver um problema de saúde, um problema afetivo, Como ele pode também fazer uma coisa que seja prejudicial a alguém, Ou seja, esse demônio é um demônio lido sobre a ótica do sistema não dicotômico africano e afro-brasileiro. Então, se houve uma demonização do Exu, houve uma Exuzização do demônio cristão, Porque ele deixou de ser o mal absoluto. Na tradição judaico-cristã, ele é só o mal absoluto, Você não faz pacto com ele, não adianta você pedir saúde, amor, proteção a esse demônio, Porque ele vai cobrar a sua... O preço vai ser caro, ele vai perder a sua alma se você quiser fazer um pacto com ele. Ou seja, é um processo que a gente tem que perceber a agência que os grupos africanos Também fizeram sobre essas estruturas dominantes, né? Eles impuseram a elas também uma forma de absorção do seu próprio sistema. Então, não foi simplesmente uma aceitação desse sistema sem nenhum tipo de forma de olhar para esse mundo E olhar nos seus próprios termos, né? O que em história nós chamamos do conceito de circularidade, que tem em Bakhtin e tem também no Ginzburg, Historiador muito importante nessa área de contatos, De como os sistemas se ressignificam mutuamente E que nós, em geral, historiadores, nós rejeitamos muito a palavra sincretismo Porque ela, em primeiro lugar, pressupõe uma matriz pura Ora, então, você citou as datas 8 de dezembro e 2 de fevereiro, Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora da Luz ou Nossa Senhora da Purificação E você imagina, então, que essa Nossa Senhora se associa a entidades africanas e forma Iemanjá Quando, na verdade, o cristianismo é uma religião de múltiplas origens Judaicas, romanas, neoplatônicas, helenísticas e de cultos locais E isso, ao ter contato com outras expressões culturais, forma novas circularidades que se ressignificam E é muito complicado falar em sincretismo Porque pressupõe, tal como o mestiço, que existe uma raça pura Como se o mestiço fosse o... É um problema, porque faz surgir releituras muito grandes Se eu olhasse o Brasil, na noite de 31 de dezembro, com milhões de pessoas vestidas de branco Fazendo ofertas a beira-mar Que terra de tolerância extraordinária Tantas pessoas que eu conheço que apresentam uma guia de um orixá no pescoço Explicam sobre isso e assim por diante A consulta e a lorixás ou mães de santo e assim por diante Mas é muito mais complicado que isso Porque não é um contato africano com uma religião de matriz europeia Mas é o contato de inúmeras expressões com outras inúmeras expressões E às vezes eu acho que só existem religiões Para que a gente possa dar aula sobre elas Porque a gente tem que agrupar num grande pacote Para poder falar de, por exemplo, do culto indígena mexicano A coetçalquátulo, o deus da serpente, a serpente emplumada e assim por diante Mas eu quero falar de um fato muito contemporâneo Que o Museu da República, o Palácio do Catete Recebeu agora há pouco Uma coleção enorme de 500 peças religiosas Vindas de terreiros de umbande de candomblé Objetos que desde lá de trás A gente tem essas narrativas fortes no Estado Novo, por exemplo De invasões oficiais de terreiros Desde 1889, aliás, a República Positivista Conseguiu reforçar esse preconceito E a igreja separada do Estado na República Parece que tornou o Estado mais intolerante ainda E estavam em prédios do antigo DOPS Hoje a Polícia Civil, prédio da Polícia Civil Qual a importância deste acervo para os fiéis? Então, qual o sentimento que eu acho que os especialistas têm Quando vem esse riquíssimo material retirado da clandestinidade? Você disse uma coisa importantíssima, Leandro Que quando a igreja se separa do Estado Enquanto a igreja estava atrelada ao Estado Era a própria igreja que perseguia e ponto Quando a igreja se separa do Estado No período republicano O Estado passa a ser o braço armado da igreja O que não dá para dizer se é pior ou melhor Porque nesse processo não há pior ou melhor Mas o que dá para dizer é que isso se reveste de uma positividade De uma ação legal Ou seja, do ponto de vista da constituição de uma república Isso é tremendamente complicado Porque você, enquanto está no plano da perseguição religiosa Você está no plano de uma certa ideia de mundo, de origem É uma disputa, vamos dizer assim, por ideologias Quando você está no plano republicano Que teoricamente seria um Estado laico E você vê esse tipo de perseguição Aí sim você tem um problema da própria constituição da cidadania Sobretudo da cidadania do povo afro-brasileiro ou negro no Brasil Ou seja, o Estado passa a perseguir os terreiros Sob um código penal Está na constituição Está em códigos civis, códigos penais Sob qual o argumento? Bom, é um argumento patologizante de sempre Desde que os terreiros começaram a ser observados Por pessoas como médicos e psicanalistas Como Nina Rodrigues e Arthur Ramos Houve sempre uma patologização das expressões do terreiro Então o transe era uma patologia Isso obviamente associado sempre com a população negra O que aumenta então a questão da patologiação A república começa a perseguir através das delegacias de polícia Inclusive dos serviços de higiene mental Dos anos 30, do Estado Novo E começa a invadir os terreiros exatamente com esse argumento E essas peças que são apreendidas A gente chama de peça Mas na verdade são divindades A materialidade do que a gente observa ali Tem que ser muito bem colocada Não são peças, não são objetos É como você chamar, mal comparando Uma hóstia já consagrada Depois do processo da transsubstanciação Você chamar aquilo de objeto Aquele pedacinho de pão Depois da transsubstanciação Para o cristão, aquilo não é mais o objeto Aquilo é o corpo de Cristo Com todo o respeito Que se deve ter aquela materialidade Que já não é mais uma materialidade contida na sua forma Porque ela tem um conteúdo diferenciado A mesma coisa são esses objetos Esses objetos que a gente chama de objetos Mas que são na verdade assentamentos São insígnias, ferramentas dos orixás, das divindades Elas são preservadas dentro do próprio terreiro Sob um cuidado muito grande Porque elas ficam, inclusive, num quarto separado Que é o PG, o Comé, enfim, como é o nome que se dê E a invasão policial Ela não só profanava Porque ela invadia esses espaços Como esses assentamentos Eles eram vistos como prova do crime Então por isso que eles eram levados para a delegacia Era instaurado o processo Então eles eram vistos como prova de crime Então, infelizmente, a gente tem no Brasil Acervos de assentamentos e ferramentas afro-brasileiras Formado a partir da repressão A gente tem, por exemplo, nos anos 30 Mário de Andrade sempre foi um grande defensor das culturas populares Ele tem duas ações importantes Uma é a constituição da missão de pesquisas folclóricas Aqui em São Paulo Que é uma missão que tem o objetivo de ir para o Nordeste E filmar, registrar, documentar todas as manifestações possíveis Inclusive aquelas de cunho mais religioso Ou seja, o tambor de mina O babassuê O xangô pernambucano Agora, o Brasil é um país tão Que eu digo que ele é racista esquizofrênico Que é um tipo de racista piorado Por que ele é racista esquizofrênico? Ao mesmo tempo que o Estado ia lá para registrar aquilo como prova da sua exuberância cultural As pessoas precisavam ter uma carta Uma autorização do delegado de polícia Para permitir que aquele tambor de mina fosse executado Ou seja, você vai registrar algo que faz parte da cultura nacional Mas ao mesmo tempo a polícia precisa permitir que você filme aquilo Porque aquilo é crime Então é uma loucura isso É um nível de esquizofrenia misturada com racismo Então a própria missão de pesquisas folclóricas Quando ela chega em certos lugares Ela vai encontrar essas peças na delegacia Inclusive jogadas A gente tem fotos dessas peças no chão da delegacia E essas peças são peças, como eu disse, são assentamentos Você não mistura, por exemplo, um assentamento Que vai entender com um assentamento que não vai entender De um orixá, de uma divindade associada ao fogo Uma divindade associada muitas vezes à água Então tem todo um respeito, tem todo um cuidado Uma hierarquia, uma cosmogonia Ou se você quiser uma cosmografia Que é preciso respeitar Você não vira um tambor, um atabaque de ponta cabeça Por quê? Porque ele é um ser vivo Ele recebe oferendas Então tudo isso era simplesmente catado Era retirado do terreiro e levado para a delegacia Aí começaram os primeiros acervos De coleções Que ficaram nos museus da polícia Então no caso do Rio de Janeiro A gente tem o Museu da Polícia Civil Que durante décadas Preservou esses objetos Como provas de crime Pior do que a situação do Rio de Janeiro Era a situação do Museu Estácio de Lima Em Salvador Porque havia nesse Museu Estácio de Lima Esses objetos Que faziam inclusive parte da coleção Do Denda Rodrigues Eles ficavam ao lado De outras provas de crime Como por exemplo Facas, revólveres Provas de outras patologias Como por exemplo Feto de duas cabeças Uma pessoa decapitada por um trem A cabeça de uma pessoa decapitada por um trem Até as cabeças decapitadas Do grupo de Lampião Estavam ali Depois obviamente que houve um processo Essas cabeças foram Esses corpos foram enterrados Mas ainda assim Foram feitas réplicas Que ficavam ali Então você via de um lado Um assentamento de Oxum E do outro lado Um feto mal formado Ou seja Totalmente contraditório Porque Oxum inclusive é a divindade Da procriação Da proteção Então Isso ficou durante décadas Não foi Isso A repatriação desses objetos Tem ocorrido agora Por exemplo Em 2010 Houve a do Estácio de Lima O da Polícia Civil Ocorreu agora Em 2019 2020 Ou seja Era É uma falta de percepção De que esses assentamentos Eles são produtos de uma cultura E não produtos de uma patologia E felizmente Graças a uma série De agentes Movimento negro Sacerdotes Academia Enfim Todas as pessoas Voltadas Para o combate ao racismo Então esses objetos Essas rendas Têm ido para lugares Mais adequados Ainda que Alguns desses Também possam ser questionados Porque Enfim Eles continuam dentro de museus Mas pelo menos Não mais museus De crime Mas museus etnográficos Antropológicos Museus culturais Grande parte do que você diz Me remete ao pensamento Quando Foucault mostra Como os médicos Do século XIX Herdaram O discurso Sobre o desvio Que os sacerdotes Inquisidores Tinham antes Então O sodomita Da inquisição Vira o homossexual A pessoa Que era possuída Vira a pessoa Histérica E Ao citar O Nina Rodrigues E tantos outros Esses Positivistas Cientificistas Lombrosianos E toda essa turma Herdou um discurso religioso Agora com uma nova roupagem Que é um discurso de exclusão Como eu vou determinar O que é normal O que é adequado Daquilo que é patológico E assim por diante Mostrando que o preconceito Ele perpassa Diversas expressões E é muito complicado Porque nós temos Em todos os campos Novos discursos Talvez isso explique A ação Que o Supremo Teve que resolver Sobre sacrifícios De animais Por exemplo E o Supremo E o Supremo Decidiu Por unanimidade Por sinal Que o sacrifício Faz parte da liturgia É protegido Pela Constituição Um dos ministros Falou que era Puro preconceito Que estava ali E ainda alertou Na denúncia Que havia fotos Incluídas no processo Que nem diziam respeito A práticas religiosas Quão relevante É esse sacrifício Na tradição Das religiões Afro-brasileiras Eu queria fazer Dois comentários Um em relação Ao que você mencionou Sobre as teorias Patologizantes Do século XIX Você mencionou Inclusive Em Nina Rodrigues É curioso Que Nina Rodrigues Escreve o primeiro livro Que a gente tem Sobre religiões afro-brasileiras Que é O Animismo Fetichista Dos Negros Baianos Ou seja Ele vai entender Essa religiosidade Como uma espécie De animismo fetichista Ou seja Traduzindo É alguém que coloca Um certo espírito De uma certa coisa Que não seria animada Ou seja Anima algo Que não tem ânimo É muito curioso Que o pensamento Deste período Reconhece Ou diz O pensamento científico Diz que Esse tipo de religiosidade É uma religiosidade Inferior A religiosidade Politeísta Ou mesmo Monoteísta Eu sempre gosto De dar um exemplo Que é esse daqui Normalmente Um orixá Ele pode ser Assentado Numa pedra Por que a pedra? Porque a pedra É uma forma De expressão É uma versão Pelas suas características De uma divindade Então uma pedra branca Como essa Roliça Arredondada É uma pedra De Oxalá Então aqui Pelo branco Pela forma Enfim Uma pedra Mais Rústica Uma espécie De pedra Irregular Avermelhada Enfim Pode ser uma pedra De assentamento De Exu Que é um ser Associado à ordem A desordem A comunicação Então o pensamento Do XIX Dizia Bom Colocar uma divindade Aqui Significa Ser animista Mas os cientistas Que mediam os crânios No XIX Através de uma Na época Era científico Um pensamento A frenologia Ou seja Você media o crânio E determinava Pelas medidas Do crânio Se uma pessoa Tinha ou não Uma patologia E obviamente Que a gente sabe Que as populações Reconhecidas Como patológicas Eram aquelas Que a gente Já sabe Quais são Os negros Os indígenas Enfim Os ciganos E por aí vai É muito curioso Quer dizer Animista É quem coloca Uma divindade Numa pedra Uma divindade Positiva Mas O cara Que identifica Numa cabeça Pelo seu formato Uma patologia Um espírito Maligno Não é considerado Um animista É considerado Um cientista Então só para fazer Essa Observação Desse caso Bem curioso Entre ciência E religião Em relação Ao sacrifício O sacrifício Ele é fundamental Nas religiosidades Afro-brasileiras Mas assim como Ele é fundamental Nas outras Religiosidades Se a gente Considera Por exemplo O catolicismo O sacrifício É a principal É o elemento Central De uma liturgia Como por exemplo Na missa A ideia A ideia de que você Comungue Com o sacrifício De Jesus Devorando Vamos chamar assim O próprio Jesus O próprio corpo Que se transsubstanciou Naquela Naquela Hóstia É central No catolicismo Ou seja A maioria Das religiões Se não todas Elas trabalham Com uma ideia De sacrifício O que é o sacrifício? É a transferência De Cada religião Vai definir O que é isso Energia Humanidades Ontologias Enfim Cada religião Define o que seja isso Mas todas as religiões Elas trabalham Com essa ideia Entre um Deus Um homem E um animal Então no catolicismo O que houve? Houve a matança Do Deus No cristianismo Propriamente Houve a matança Do Deus Que é o próprio Jesus Para que Como se fosse um animal Por isso que ele é O cordeiro de Deus Então ele é sacrificado E os cristãos Eles revivem Esse sacrifício Como uma forma De chegar mais perto De Deus Tem religiões Como as afro-brasileiras Ou as africanas Que sacrificam O animal Para o Deus Para que esses homens Comungem com Deus Essas propriedades Ontológicas Enfim De energia De vitalidade E tem religiões A gente sabe Você inclusive É um estudioso disso Tem religiões Que faziam Os próprios Sacrifícios humanos Que era uma forma Também De doar O que era mais precioso Que era a humanidade Para o divino Para que esses homens Também Ficassem mais próximos O que é mais escandaloso Eu acho Desse processo todo De perseguição Às religiões afro-brasileiras É que o sacrifício Parece que só existe Nelas Nas religiões afro-brasileiras Ou seja O sacrifício cristão Não é visto Como sacrifício Os sacrifícios Que há No judaísmo No islamismo Então Isso não é visto Como sacrifício Parece que há Uma perseguição Apenas às afro-brasileiras Como se elas Tivessem inventado O sacrifício E não O sacrifício Ser algo Pertencente A todas as religiões Inclusive Com um discurso Que une Intolerância religiosa Com movimentos Ecológicos Em fim De defesa dos animais Quando na verdade Esses animais Eles são sacrificados Assim como São sacrificados Todos os animais Que a gente usa No nosso No nosso Cardápio cotidiano Ou seja Quando comemos O frango Quando fazemos Os nossos churrascos Estamos ali Comendo animais Que foram Foram mortos Foram sacrificados Então há uma certa Uma certa hipocrisia Também nessa Nesse discurso Aquele que levanta A bandeira Abaixa o sacrifício Nas religiões afro-brasileiras Logo depois Coloca a sua bandeira Do lado E vai fazer um churrasco Ou seja É algo Que tem a ver Muito mais Com uma percepção Do que é o sacrifício Do que ele é Efetivamente Lembrando inclusive Que os animais Para serem Utilizados Como oferendas Nessas religiosidades Eles são A forma Do sacrifício É uma forma Muito Especial Ou seja Eles não são Utilizados Por quê? Porque De forma Violenta Nem de forma A trazer algum tipo De dor Porque faz parte Do próprio Preceito religioso Que esses animais Eles sejam Alimentados Eles sejam Lavados Antes de Fazer parte Desse ritual E principalmente Esses animais Eles são Servidos A comunidade No final Das celebrações Então É algo Que muitas vezes Cria uma celeuma Em relação A esse tema Eu acho Muitas vezes Por uma falta Até de conhecimento Sobre o processo Que está havendo Tanto no interior Dos terreiros Quanto nas outras Religiosidades Nós tratamos Ao longo Dessa Dessa entrevista Tratamos de elementos De teogonia De teodisseia De casos De concepção Do mundo E assim por diante Mas Acho que o meu Principal objetivo Que foi muito bem Tratado Pela sua análise Era a questão Sobre a intolerância Religiosa Então Para encerrar Nosso tempo Chegou ao final Eu queria uma fala Final sua Especificamente Sobre isso Sobre a intolerância Religiosa Em uma sociedade Como o Brasil Por favor O Brasil Ele se funda A partir da intolerância Religiosa Se a gente Observa O quadro Da primeira missa No Brasil A gente tem Do lado esquerdo Da tela Uma cruz Toda lapidada O que é a cruz? É um tronco Desbastado E um lado Luminoso Que chama atenção Vamos dizer Do contato Com o sagrado Que é o sagrado Cristão católico E do lado Inferior direito A gente tem Na tela O conjunto De Um com Agrupamento Indígena Inclusive alguns Em cima De troncos De árvores Me parece Que isso é Muito significativo Ou seja O processo De ocidentalização Das culturas Tradicionais Sejam indígenas Sejam africanas Foi um processo Assentado Sobre a intolerância Religiosa É um processo De levar adiante Um projeto Cultural Que tem como base A não aceitação Do outro Nas suas formas De Constituição Cultural Constituição Religiosa O que é Como eu disse Inicialmente O que é curioso É que o terreiro Como esse espaço Como essa formação Negro brasileira Ele estava promovendo Exatamente o contrário O terreiro estava Se constituindo Como um espaço De inclusão De inclusão De grupos raciais Diferentes Grupos étnicos Inclusão De várias orientações Pessoas de várias orientações Sexuais De gênero Inclusive As pessoas Em geral Dizem isso Que a experiência Dos terreiros É uma experiência De ver agrupamentos De vários tipos Inclusive Inclusão De pessoas Até com deficiência Por quê? Porque os orixás Também podem ser Orixás Que tragam Marcas No seu corpo Daquilo que a gente Poderia chamar De necessidades especiais Então É muito interessante Que lamentavelmente A gente esteja Vivendo um processo De intolerância Contra grupos Que deveriam ser Exemplos de tolerância Que são exemplos De tolerância Ou seja Grupos que Construíram uma cosmovisão De mundo Construíram Uma teogonia Construíram Uma percepção De relação Homem Natureza Que deveria ser Um exemplo Então acho que Essa nossa herança Nossa principal herança Nossa herança Civilizatória Brasileira Que a gente Infelizmente Nos últimos tempos Sobretudo Tem perseguido De uma forma Fundamentalista De uma forma Violenta De uma forma Que só reafirma Aquilo que eu falei De um racismo Estrutural Na sociedade brasileira É muito interessante E muito obrigado Wagner Por trazer tantas informações Não é a primeira vez Que eu escuto Falando sobre isso E aprendo muito Eu conheço quase nada Das traduções Que você trabalha E tenho uma vontade enorme De aprender E de ler mais Sobre isso E aqui no canal A gente sempre traz Bons especialistas Para que cada pessoa Que nos acompanha No Prazer Carnal Possa ter Uma capacidade maior De discernimento Porque o conhecimento Crítico Debatido É um grande instrumento Para diminuir Ou até eliminar O preconceito Eu espero então Que vocês tenham gostado Tanto quanto eu Na próxima Quinta-feira Nova entrevista Aqui no canal Não se esqueça De ativar E de se inscrever E muito obrigado E até a próxima semana Até logo Eu que agradeço Leandro Obrigado Prazer Carnal Obrigado Tid 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 Abertura